Boa noite, minha gente. Boa noite, Diego. Boa noite, Fred. Peço desculpas ao pessoal aí pelo nosso atraso, mas foram problemas técnicos, foram problemas técnicos aqui, o StreamYard não aceitava o Diego e o Fred. Desde que a gente falou do Tom King, lembra? Desde que a gente falou do Tom King aqui, a Cia nos persegue. Nunca mais. Nunca mais. Tem uma galera já aí, deixa eu dar um oi pra galera, tem o Eduardo, tem o seu Carlos Bonin, o Joe que vai começar a ler Disney, olha aí, Diego. Olha aí, mas que faz parte da família já agora. O Tiago, Gilberto, a galera tá toda aí, obrigado aí galera por prestigiar esse domingo à noite, pelo menos aqui na minha região, essa noite chuvosa, essa noite chuvosa, fria, não sei como é que tá aí pra vocês. O Fred nunca é frio, né Fred? O Fred aí nunca é... Hoje tava meio nublado aqui, hoje tava meio nublado, agora não sei se tá chovendo aqui, né? Aqui tá chovendo... Aqui tá quente, aqui tá bem quente. Tá quente? Aqui tá frio, bem... É Petrópolis, né cara? Petrópolis, não tem jeito. E minha gente... Ele mora lá na montanha, né? É. Clima tropical de altitude, muitas vezes. Ó o Diego. Ah, o Pedro Bolsa já chegou também, perguntou do Tintin, o Pedro, o Pedro Janeiro perguntou se já faz tempo que começou, não, acabou de começar, cara, a gente nem entrou no assunto ainda. A gente vai entrar agora. E o Gilberto falou que leu, passou asterix na frente pra acompanhar sem spoilers, pra acompanhar com spoilers, na verdade a parte com spoilers, né? Bom, minha gente, hoje é um dia que é... Ah, o Light já chegou dando um superchat pra dar o boa noite, obrigado aí. Boa noite? Boa noite de Halloween, Light? É verdade. Cara, a gente nem... A gente realmente não pensa no marketing, né? A gente nem pra botar um de terror pra hoje, né? Nosso Halloween vai ser com asterix. Eu achei que eu fosse entrar na chamada e fosse entrar os dois fantasiados, eu ia falar, caraca! Pô, a gente podia ter botado o Dylan Dogg, a gente podia ter pensado em alguma coisa assim pra hoje, né? Daqui a pouco eu vou responder o Pedro sobre a reação dos meus alunos ao Tintin. Mas hoje, minha gente, vai ser, como eu disse, asterix. E hoje, mais uma vez, é uma estreia, acho que a gente pode considerar assim, pros três, né? Depois eu vou contar um pouquinho a minha história com asterix, mas dá pra considerar um pouco a estreia, dá pra considerar a primeira leitura, dá pra considerar. Depois eu conto a minha história. E, bom, isso aqui foi... A escolha desse quadrinho foi fruto de pressão popular, né? Pressão popular. Tem sido uma forte demanda nesse canal, a pressão popular. Ninguém mandou botar nome de política no canal, que a galera começa a fazer pressão democrática pras tomadas de decisões aqui. Então o Ministério tem sido pressionado constantemente para alguns títulos, e aí o Asterix é um deles. Asterix vence... Acho que foi a Vintage Vanessa que propôs o Asterix. Vintage Vanessa, é verdade. Acho que foi a Vintage Vanessa que propôs o Asterix pra audiência pública. Alguém já propôs Guerra Civil, a gente já colocou na... A gente já colocou também. E, bom, vamos lá. Vamos... Só saber aí, gostaram ou não gostaram, Fred e Diego, o que vocês acharam do quadrinho. E aí depois vamos rumar para os comentários mais profundos. Cara, vamos lá. Pode ser. A melhor certeza que eu já mirei aqui, já se viu o que... Cara, sim, eu... Como tu disse, né? Ninguém tinha lido. Eu tinha feito uma promessa pra mim mesmo, enquanto leitor. Eu tinha comentado isso há um tempo atrás aqui. Que eu só leria Asterix quando saísse aquela edição definitiva dele aqui no Brasil. Que eu sempre acho que em algum momento vai vir, né? Contratos são refeitos, são abertos brechas às vezes. E eu pensei, cara, já compro um monte de coisa. Não, vou comprar Asterix também. Vou esperar vir aquela coleção que tem um monte de material extra também. Então, vou esperar. E aí, cara... Que tempo perdido. Da minha vida. Sem ler Asterix, cara. Eu tô apaixonado por isso aqui. E eu terminei me dando conta, né? Que meu primeiro contato não é um contato do Asterix original. É um Asterix pensado pelo Goscin e pelo Uderzo. Mas posso dizer, olha... Estejam onde eles estiverem hoje. Eu acho que eles podem estar felizes com Jean-Yves Ferri e com o Didier Conrad. Eu fiquei muito satisfeito. É um quadrinho dos mais belos que eu já li. É um desenho, uma arte impecável. Pra quem curte história, geografia, é um... Assim, incrível. É incrível. É muito divertido. Eu ri pra caramba nesse quadrinho. Ele é leve, é rápido de ler. Personagem carismático. Eu não vou gastar todos os cartuchos que eu quero falar de Asterix hoje. Mas posso dizer hoje, se eu perguntasse hoje... Qual título a audiência pública mais te presenteou? Certamente é a franquia de Asterix. Olha, tô muito satisfeito. Obrigado aí, ó. Vintage Vanessa. Por fazer eu deixar de ser teimoso e conhecer isso aqui antes. E você, Fred? Caraca, Diego. Depois de uma dessas, assim, eu fico até intimidado. Mas... Imagina o Fred. Imagina o Fred. Eu achei uma porcaria. Achei muito ruim. Nem gostei, não. Parei. Parei no meio. Só li porque era uma obrigação. Só li porque tinha que resenhar. Não, mas... Gostei bastante também, Diego. Cara, acho que... Concordo com você. Acho que... Não só... Acho que a arte, a edição, acho que também favorece o quadrinho. Eu achei que a experiência de leitura foi muito boa. Uma coisa até que eu achei... Que o quadrinho, o Asterix, ele é muito fluido. Eu achei ele muito fluido. Tipo, o ritmo de leitura que você dá pra ele, eu achei bem rápido até. E mesmo, tipo, considerando, claro, pausas ali pra observar a arte, olhar uns detalhes ali. É um quadrinho que ele... Às vezes a gente lê alguns aqui mais antigos, né? Que você tinha muita inserção de narração, de texto. E que às vezes... Assim, não que seja ruim, né? Mas que, em alguns momentos, de certa forma, quebra um pouco o fluxo de leitura, né? E aqui, eu acho que, cara... Assim, quando eu olhei, eu já tinha acabado. Eu falei, caraca, isso é muito bom. Quero mais. E, cara, eu gostei bastante. Acho que como alguns... Alguns dos quadrinhos que a gente já resenhou aqui... O meu primeiro contato tinha sido com o filme, né? Então, pô, mais uma nova descoberta aí que... Gostei. Acho que, Diegão, também tô com você. Acho que eu vou... Vou querer pegar mais Asterix, cara. Aí, olha só. E agora eu. Agora eu vou quebrar isso aqui. Fala seu contrário. Quem dera. Não dá pra... Não dá pra... Mas antes de falar da minha percepção, só dá um abraço aí pro Joe Cunha. Ele falou que é novo no canal e muito envolvido e abraçando total o canal. Que bacana, cara. Seja muito bem-vindo aí. E tamo junto, tamo junto. Um abraço, Joe. Um abraço pra ti também. Eu também tenho uma história com Asterix. Tal como o Diego aí. O Diego falou que ele tava esperando a coleção. Asterix é um quadrinho que... Lembra daquele movimento que tinha nas igrejas, lembra? Eu escolhi esperar. Eu escolhi esperar. Tinha uma mãozinha, assim, velho. Eu escolhi esperar, mas não deu tempo. Rapaz, eu... Tá, vamos lá. Aqui teve uma vez, cara. Que teve uma igreja aqui. Uma igreja aqui perto de casa, até. Uma igreja, acho que metodista. Ela fez uma campanha que era... Era uma mão aberta, assim, né? Era uma mão aberta. Cara, coitados, assim. O que aconteceu? Na mesma época, o Cassia do Planeta soltou uma... Uma brincadeira, que era a campanha Não Solte Pum no Elevador. Cara, depois que a igreja lançou a campanha, cara, era igualzinho. Não sei se vocês lembram o Cassia do Planeta. Era Basta! Era igual da igreja, né? Aí você andava na rua, via os adesivos, os cartazes da igreja, a primeira coisa que você pensava era Não Solte Pum no Elevador, cara. Mas fora, deixando a história de lado aí da igreja... Isso de logo é problemático. Isso de logo é problemático. É problemático pra caramba, cara. Fred sabe disso, né, Fred? Você trabalha com isso, né, cara? Mas o... Voltando aqui ao Asterix, cara, a minha história é a seguinte. Asterix é um quadrinho que eu escolhi quase que conscientemente deixar de lado, sabia? Eu falei, ah, cara, não vou ler isso não. Por quê? Porque eu tive uma experiência na faculdade. Eu sempre tive uma personalidade que o pessoal fala que é um pouco missionária, né? Tudo que eu gosto eu tô tendo que passar pra frente. Então, quase ninguém lia quadrinho no meu contexto. Eu falava. E teve um cara que falou assim, cara, eu não acompanho o quadrinho não. Só li asterix. E eu falei, cara, traz... Traz... Traz um problema, então. Vou ler. E eu peguei um álbum, cara. E eu não lembro que álbum era. Não lembro nada da história. Isso tem aí, cara. Eu fiz faculdade de 2001, 2004. Então, vocês estão pra ver qual foi o tempo. O tempo, né? Mas eu lembro que a minha reação foi não gostar. Foi assim, achar meio chato, achar meio... Eu falei, cara... E eu fiquei até pensando, tentei puxar pela cabeça qual era o álbum pra saber se o problema era do álbum, se o problema... Talvez, na época, eu tava com a cabeça mais em super-herói, coisa assim. Mas eu lembro que eu não curtia, assim, né? Eu vi uma galera dizendo que tem uma fase do asterix que é menos legal. Pode ter sido um álbum assim. Por quê, cara? Porque ao pegar isso aqui pra ler, eu achei divertidíssimo, assim. Eu achei divertidíssimo, cara. Eu falei, cara, que leitura agradável. Eu vou dizer que eu acho que das leituras que a gente fez aí pra audiência, tá no meu top 3, se não for a que eu mais curti, assim, né? Eu gostei muito, assim. Eu achei a mais divertida, de longe, assim. Se eu tiver que pegar a leitura mais divertida, foi essa daqui. E eu fiquei realmente pensando por que eu não gostei lá e por que eu não gostei e se foi o álbum que eu dei azar, né? Isso acontece. E eu fiquei pensando depois, né? Que eu realmente tenho essa postura de nunca fechar a porta, né? Porque o que eu fiz? Ah, um dia eu leio isso, mas eu não gostei agora. Fui deixando, fui deixando, fui deixando e sempre passava outras coisas na frente. Agora acabou que, por causa da vinda de Vanessa aí se falando, então o Asterix voltasse a ser publicado no Brasil, peguei pra ler e eu fiquei pensando, que tempo perdido, cara. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Se eu não tivesse o canal, se eu não tivesse o canal, hoje eu não leria nada até ler todos os álbuns de Asterix. Eu ia pra... Eu não ia... Assim, é porque o que acontece? Não dá pra ficar fazendo só vídeo de Asterix aqui. Canal de Asterix agora. Canal de Asterix, assim, se eu não tiver... Inclusive, eu sempre... O canal, ele me traz várias vantagens. Muita coisa legal, assim, né? Tá sempre descobrindo coisa nova. Mas isso é uma coisa que acontece de vez em quando no canal. Eu tô querendo só ler uma coisa e eu acabo... Acabo... Bom, não dá pra fazer isso. Cara, eu pegaria agora... Cara, eu vou ficar lendo Asterix porque... Cara, que gibi fluido, que gibi legal. Tu tinha quantos anos quando tu leu mesmo, olha? Cara, eu tava na faculdade. Então, tinha entre 18 e 21, 22, alguma coisa assim. Mas eu não... Sim. Alguém botou aqui que as histórias que o Derso escreveu sozinho são as menos interessantes. Pode ser que o álbum que eu tenha pego pode ter sido um desse, assim, né? Não sei. Tem um que, inclusive... Tem um que, inclusive, é o... É o... É o excluído da família, assim, né? Que é aquele... O dia em que o céu caiu, assim... Todo mundo fala... Ah, Asterix é muito legal, mas o dia em que o céu caiu é uma porcaria. Cara... Vá que tenha sido esse aí que tu... Eu falei assim, cara... E eu fiquei assim... Eu não achei graça. Sabe quando você lê um negócio, você fala... O que as pessoas veem nisso aqui? Hoje, eu não li o Asterix ainda... Tipo... Tipo O Homem-Aranha do Nick Spencer? Não, não, não. Aí não tem nem comparação, né? O Nick Spencer tem que comer um pouquinho de... De arroz e... De arroz e feijão. O Pedro Bolsa falou nunca leram Asterix, nunca leram Tim Tim. Que rádio educação tá dando as pessoas hoje em dia? O problema não é hoje em dia. Hoje em dia nós estamos aqui divulgando. Exato. Só melhorou. O problema é antes, Pedro. O problema é antes. Mas, assim, o Asterix não foi como o Tim Tim. O Tim Tim... O Asterix foi uma coisa assim... Fala, cara, deixa pra lá. Deixa pra lá. E, cara, é realmente... E olha que não é ainda. O pessoal fala que os primeiros são geniais, aquela coisa assim. Mas é muito bom. E... Bom, vou ficar... Vou ficar falando tanto não, porque depois vai ter a rodada de comentários sem spoilers, né? O Diego vai dar uma apresentaçãozinha da série aí pra gente, né, Diego? Essa contextualização eu tô esperando. Qualquer coisa, vocês me cortem, tá? E se eu falar besteira, o pessoal no chat aí fica à vontade pra contribuir, vocês também. Muito bem. O Gilberto tinha botado ali, mas antes eu queria... Achei muito legal o que o Rafael colocou. Porque toda hora aparecem coisas novas que nos apaixonamos. Esse nosso colecionismo é infinito. Que belíssima descoberta foi Asterix. Que legal, Rafael. E se foi por meio da audiência, a gente fica até um pouquinho mais feliz. É verdade, é verdade. E o Gilberto complementa depois, ó. Verdade, Rafael. Essa semana, o... Estou lembrando do disco que o Rafael... Isso que o Rafael falou me fez lembrar... O Sidão participou de uma live no Fora do Plástico, né? O Sidão, Sidney Guzman. E lá ele... Fiz um comentário na live e ele falou, né, que eu havia descoberto a Bonelli através do episódio lá do Confins. Aquele episódio clássico sobre a Bonelli. E ele falou que eu ficava muito feliz com isso, né? Porque, cara, alguém encontrou e se apaixonou. E vendo alguém comentar que se alguém descobriu... Quando alguém descobre alguma coisa pelo Ministério dos Quadrinhos, eu consigo entender aquilo que o Sidão sentiu. É muito bacana, né? Saber que você fez uma... Faz um trabalho e as pessoas descobrem coisas que as encantam, assim. É muito legal. Claro. É porque a gente se sente mais com mais gente brincando no parquinho, né? Eu lembrei... O Light. O Light. Só o comentário do Light. Droga, mais uma opa para gastar o sordo de dinheiro. Impossível não ficar com vontade de ler após esses elogios. Depois a gente vai falar, mas até Light, né? O Asterix, vamos combinar, né? Até um critério para as audiências ser um quadrinho um pouco mais acessível dentro do que a gente está vivendo de economia e tudo mais. Ele até, ele... Dos que nós conversamos aqui, ele é um dos mais acessíveis até, né? Então, até lá, numa promoção, de repente, dá tranquilo para... Tranquilo é difícil falar, né? Mas ele está mais barato do que costumeiramente a gente vê por aí, né? Cara, eu não sei quanto está agora, mas hoje mais cedo... Acho que estava uns 20 e pouquinhos. Eu entrei na Amazon e estava 23 reais, assim. Cara, dado o que é oferecido, esse álbum tem um probleminha. Depois eu vou falar do probleminha que tem nesse álbum aqui. Mas não é nada que atrapalhe a leitura, nada disso. É página para desenhar. Cara, cara... Vou falar de uma vez. Vou falar de uma vez. É uma metalinguagem. Tu continua a história. Os caras me deixam sete páginas em branco no final, cara. Eu falei, cara, o que é isso, cara? Pô, cara, sete... É porque o que acontece? É feito por caderno, né? Cada caderno tem aí, acho que oito, oito páginas para impressão. Então, provavelmente, o negócio terminou na página um do caderno. Sobraram sete páginas em branco. Mas, pô, não custava nada... Não custava nada botar umas artes, né? Fazer uns textozinhos extras. Tá bom, custava. Sei que custa. Mas, assim, pô... Deixar sete páginas em branco é um negócio que... Isso tem a ver um pouco também com aqueles mapas no começo ali, cara. Algumas edições saíram sem isso para não ter problema no caderno. Eu acho que essa página aqui que é de apresentação de personagens, acho que essa página... Entrou essa página e sobrou uma página lá no final. Mas, cara, pô, fica sete páginas em branco, cara. É um negócio que eu falei, cara, pagaram pelas páginas. Claro que eu tenho que pagar para... Posso estar errado, mas me... Essa primeira página não aparece. Essa da Galha aí, né? Aparece uma grande imagem depois que é da Itália. Ó, foi só na edição brasileira. Burrada da Record. Cara... É, foi... Originalmente não tem essa página. Acho que ela tentou seguir um padrão, mas com essa nova dupla de autores, esse padrão ficou um pouco quebrado nos cadernos. Cara, eu falei, eu falei, cara, estou mexendo um monte de página em branco. E assim, eu acho que eu... Eu acabei me incomodando menos porque eu estava tão feliz quando eu acabei de ler esse negócio que eu falei, caralho, deixa para lá, não atrapalha o andamento da história. Mas assim, bota um textinho, né? Bota um textinho. Bota lá a biografia dos autores. mas bota... Pô, deve ter, sei lá, coisa tipo, não sei se tem isso nos quadrinhos, mas algo tipo capa alternativa. Sei lá, cara, tem um monte de coisa que... Rascunho, né? Às vezes. Rascunho dos... Poxa, é um negócio que... Ô, o cara... O leitor falou que é um faça você mesmo, né? É crie sua própria história de Asterix. É crie sua própria história. É isso. Eu lembrei de um amigo meu que... Um abraço para ele, inclusive, que quando comprava mangá, ele achava irado que dava a possibilidade dele colorir ele mesmo os mangás. Então ele tem... Toda coleção de Dragon Ball Z é colorida por ele mesmo. É uma coleção única na história. Raríssimo, A possibilidade de virar colorista. Mas vamos lá, então. Vamos lá, Diego. Desculpa, vai lá. Não, segue o fluxo, vai lá. Não, termina a frase, ele fica curioso agora. Eu até esqueci o que eu ia falar agora. segue o fluxo. Vai lá, contextualiza para a gente. Muito bem. Então, Asterix, a gente comentou um pouco antes, né? Foi desenvolvido inicialmente pelo René Gossini, pelo Alberto Uderzo. Não foi, assim, a primeira vez que eles se conheceram juntos para trabalhar para fazer Asterix. Eles já se conheciam, inclusive, tiveram um pequeno estúdio de criação antes na França. Em 1959, a gente vai ter, daí na França, uma importante revista de quadrinhos que era a Pilot, ou Pilot, sei lá como é que é a pronúncia. Mas em 1959, então, surge a Pilot. E na Pilot, surge, então, uma série de personagens. Dentre estes personagens, então, nós temos os gauleses, Asterix e Obelix. Inicialmente, nós não teríamos essa ideia do Asterix e do Obelix. Eles até pensavam em trabalhar com outras questões. Acho que alguém comentou ali, acho que foi o Christian, o Um Papá aparece na Pilot e alguns outros personagens aparecem na Pilot. É o plano inicial, então, era uma história baseada numa fábula de raposa que tem na França, a Lê Renoir. Mas, no fim, eles acabam indo para essa vertente dos gauleses e os seus conflitos no Império Romano. A primeira história, não só a primeira história, mas isso vai se estender durante um bom tempo. Ela vai ser lançada em partes e depois que essas partes fossem lançadas semanalmente na Pilot, depois se compilava isso em álbum. Isso vai acontecer mais ou menos até 1973. No segmento disso, a gente vai ter... É importante dizer, a Pilot saiu inicialmente com um primeiro álbum, com seis mil cópias de tiragem. Hoje, a gente vai falar, pode falar um pouquinho depois das tiragens de Asterix e Obelix na Europa. É um negócio absurdo, da casa dos milhões, do que se sai e faz muito sucesso. Asterix e Obelix acabam tendo destaque com esses álbuns e depois essa dupla acaba focando um pouco mais em outras aventuras deles. Mais adiante, em 1961, o grupo Dargot compra a revista Pilot e a partir dessa compra da revista Pilot, a gente vai ter outros álbuns desenvolvidos pelo René Gossini e pelo Alberto Uderzo. Para vocês terem uma ideia, esses novos álbuns acabam fazendo muito, muito sucesso, acabam tendo um baque depois na história de publicação com a morte do René Gossini. O René Gossini morre em 1977, eles publicam 24 álbuns na dupla original, então é uma boa uma boa caminhada de Asterix e Obelix, mas mesmo depois dos 24 álbuns, há uma pressão da Dargot para que o Uderzo continuasse publicando aquelas histórias. E aí, onde entra o que o Alessandro comentou e algumas pessoas comentaram no chat também, que é o momento de Asterix e Obelix, onde o Uderzo está trabalhando mais sozinho, e esse cara desenvolve um pouco mais essa parte de roteiros. A gente vai perceber que boa parte da genialidade do roteiro e dessa questão do humor do roteiro acabou funcionando mais junto com o René Gossini. O Uderzo então publica, o primeiro álbum que sai pelo Uderzo somente, é Asterix e os Belgas em 1979. O roteiro já estava pronto, mas não tinha os desenhos. O Uderzo não queria fazer os desenhos, ele foi muito resistente a isso. Imagino que seja muito difícil também para o cara fazer isso depois sem a sua dupla. Ele entra na justiça contra a Dargot para que ele não publicasse, mas a justiça foi meio lenta e o álbum acaba sendo publicado antes de uma definição judicial. Então a gente vai ter, portanto, depois da morte do René Gossini, cerca de mais dez álbuns capitaneados pelo Albert Uderzo. A gente vai ter alguns perrengues processuais aí, porque depois os direitos do Asterix e Obelix acabam ficando numa nova editora, que é a editora do Uderzo, que é Alberto René, mas esse Alberto René ainda vai ter uma certa parceria com a Rachete e com a Rachete. Então, nós vamos ter hoje essa parceria da Alberto Uderzo com a Rachete. Estão publicados 24 álbuns na dupla original, mais dez álbuns com Alberto Uderzo. O Alberto Uderzo vai fazer o seu último álbum bastante criticado. O Dia em que o Céu caiu, por exemplo, foi um desses álbuns que a galera disse que foi um desastre. A gente não leu, a gente leu o que não foi isso aí, então, a gente não pode comentar sobre isso. Mas, depois de muito tempo, até essas questões processuais da Alberto René, da Rachete, da Dargô, elas acabam ficando um pouco mais acalmadas quando se entra uma nova equipe criativa. E essa nova equipe criativa entra em 2013 com esses caras que a gente está falando agora, que é o Jean-Yves Ferri e o Didier Conrad. Esses dois caras dão uma retomada no que é o Asterix e o Belix. O Uderzo, de fato, ele não era o melhor roteirista do mundo e esses caras acabam melhorando o que se vinha de uma maneira um pouco cambaleante. Inclusive, a gente tem bastante leitor aí de Asterix e o Belix. De modo geral, a galera comenta que o Conrad e o Ferri conseguem elevar o nível que vinha somente com o Uderzo, mas não alcançar o nível de um Uderzo e um Goscine. Mas, ao mesmo tempo, hoje, a gente pelo menos tem histórias mais interessantes, mais bem feitas, desenhadas e bem roteirizadas. Então, a Asterix hoje está com uma força muito significativa ainda. Se vocês terem uma ideia, a Asterix e a Trans-Itálica na Europa saíram com uma tiragem de 4 milhões. Isso, eu vou repetir o número, 4 milhões. Não é pouca coisa. Claro que isso se espalha ali pela Europa, mas só para a França, a gente vai ter quase 2 milhões de tiragem, mas imaginem isso em mercado editorial, que potência que é. Então, a partir dessa nova dupla criativa, o Jean-Yves Ferri e o Didier Conrad, a gente vai ter lançado Asterix entre os Pictos, que foi lançado pela Record já, o Papiro de César, Asterix e a Trans-Itálica, que é o que nós vamos comentar hoje, a filha de Versinjetorix, Asterix e o Grifo, que é o grande lançamento hoje da série. Além desses 34 álbuns, entre René Goscine, Alberto Derzo, depois somente com o Derzo, e o Didier Conrad e o Yves Ferri, cabe citar também alguns outros álbuns que saíram. Esses outros álbuns não são tão aclamados assim, mas são álbuns que são originados das animações. Então, os 12 trabalhos de Asterix, por exemplo, Asterix e a Surpresa de César, Asterix e o Golpe de Menhir, Asterix e os Índios, Asterix e os Vikings, Asterix a Serviço de Sua Majestade e Asterix e os Jogos Olímpicos. No Brasil, Asterix vai ter uma história até que não passou por tantas casas editoriais assim. Ele vai passar pelo editorial Brugueira, que é uma editora espanhola, se não me falha a memória, que depois vai dar origem à Sedibra, então isso sai em 1968. E a Record também tem uma longa história de publicação com Asterix. Ela lança em uma levada Asterix, depois faz um relançamento de Asterix em comemoração a um aniversário específico lá, com uma recolorização do Derzo. Ela começa ali da década de 80 até 2015. Em 2015 ela parou, ninguém mais sabia, inclusive ela quase perdeu os direitos, perdeu os direitos uma época, retirou os livros da sua loja, inclusive. Todo mundo achou, e esse papo saiu há pouco tempo, que iria para a Panini os direitos dos Asterix, mas numa revirada contratual aí, o Asterix volta para a editora Record, e hoje segue com a retomada da editora Record na Asterix e Trans Itálica. Em nota para o universo HQ, a Record pretende lançar um novo Asterix a cada seis meses, trazendo álbuns inéditos e trazendo também edições que já estavam esgotadas. Muito bem, eu acho que é um panorama geral e brasileiro da história editorial da série. Olha só um exclusivo aqui, era a Pereira Panini, eu ia traduzir, acabaram desistindo, Pedro Bolsa traduziu Asterix da Panini. Pô, Pedro Bolsa. Pô, Pedro. Eu ia... A gente entrevistou... A gente entrevistou... Pode falar, pode falar disso. Tem informação se ia vir aquela coleção que eu quero, Pedro, ou ia vir essa? Só para saber se eu posso ter mais remorso ou não. A gente ia poder fazer uma entrevista com um tradutor de Asterix, olha que maravilha, olha que maravilha. Mas assim, o Pedro fala que é a frustração da vida dele, eu entendo, cara. Imagina, eu quero ter um trabalho de traduzir todo o Asterix, cara. Ia ser muito bacana, assim. Cara, é uma... É uma pena. É uma pena aí, Pedro. Ainda mais agora sabendo disso, né? Ainda mais sabendo disso. De todo modo, é... Cara, assim, uma coisa que eu fico contente é por estar saindo de novo, assim. Por não estar mais nesse ato. Esse álbum é de 2017, não é isso? Esse álbum é de 2017, né? Esse álbum é de 2017. Para a gente ver quanto tempo a gente ficou sem Asterix novo, né? A gente ficou aí quatro anos, basicamente. Olha só, ficamos um bom... Um bom tempo. Ah, teve esse ponto que o Bolsa comentou ali, até tinha notado e não comentei. Houve um teste para essa coleção, não sei se era que a Salvat ia trazer, que a Salvat fez... Bah, nem me fala, Pedro, disso aí. A Salvat fez um teste, né? Ela fazia isso com algumas cidades menores, só que a Asterix não passou no teste, cara. E aí acabou não vindo pela Salvat também. E acho que não veio para a minha cidade, não estou lembrado agora. Ainda mais esses primeiros números são números baratos, a gente acaba até... É? Para mim, eu tenho certeza que não veio. Eu certamente teria isso. É algo que eu não... Acho que não veio. Mas assim, agora vamos para aquela rodada sem esporte. Eu vou começar. Vou começar. Eu sempre boto vocês na frente, na fogueira, dessa vez eu vou entrar na fogueira. Eu gostei muito do tipo de piada. Eu gostei muito do tipo de piada. Vou mostrar um pouco dos desenhos também, né? A galera não viu ainda. Um pouco dos desenhos. O que eu vi aqui? Eu vi... Eu vou chamar de anacronismo do bem o tipo de piada que é feito isso aqui. O que acontece? A gente pega o ambiente e a antiguidade. O ambiente e a antiguidade. E só que tem várias situações que são do mundo contemporâneo projetadas na antiguidade. e aí esse anacronismo ele gera um efeito cômico. Ele gera um efeito cômico. E aí vários tipos de piada são feitas com esse tipo de anacronismo. Há coisas que o Obelix está antecipando, coisas que vão acontecer. Há situações que são meio que de hoje que aparecem na época. Então assim, eu gostei muito dessa brincadeira com anacronismo, sabe? Essa coisa de projetar coisas de agora no passado e acaba que você usa o passado para falar do presente. Usa o passado para falar do presente com esse recurso ao anacronismo. Não é uma série de época. É uma série que se passa numa época. Inclusive usa elementos da antiguidade, mas é uma série que fala muito do presente. Eu achei isso muito legal. Sim, sim, sim. Eu acho que também pode ser um pouco do que me agradou. Eu sempre falo um pouco da atmosfera do Gibi, né? Essa atmosfera de falar da história com olhares para o presente também é interessante. Tu começa vendo um político corrupto, por exemplo, né? E como sempre, né? Como sempre, a gente fala por estudar um pouco da série, não porque nós acabamos alendo, né? Mas eles fazem essa brincadeira com os nomes, assim, né? O próprio Asterix e Obelix, né? É uma brincadeira ali com Asterisco e Obelisco, né? Que no fim são sinais gráficos, né? Obelisco, claro, obelisco que a gente pensa... Rapidinho, Gilberto, desde o comentário que é essencial. O político não é só corrupto. O político é corrupto e surubeiro. Cara, isso foi muito engraçado. Vamos fazer... Hoje não vai ter orgia? A orgia foi cancelada. Não, é genial, é genial, é genial. Qual é o nome do... Não, mas eu acho que é um pouco... O nome do cara, né? Senador Propinos e Moralos, né? E um cara... Poxa, o cara é um político responsável pelas rodovias, onde o problema das rodovias é a quantidade de buraco, né? Cara, eu imaginei que asterix e o Beleix estavam na minha cidade, assim, a minha cidade é conhecida pelos buracos nas ruas, a minha cidade é conhecida. E, cara, é muito atual ler isso aqui, né? É... E de maneira engraçada, satirizada, muito legal. E eu fiquei pensando, cara, porque esse negócio de buraco na rua é uma coisa que brasileiro reclama muito, assim, porque é um problema crônico no Brasil. É um problema crônico no Brasil. Vai falar, Fred, você ia falar alguma coisa? Eu te cortei. não, é falar que é tão atual que o nome do representante de Roma, o representante romano é coronavírus, né? É verdade. Cara, tem várias... Essas sacadas com os nomes são muito boas, assim, são... são muito boas. Ah, o José Pertussiagretti não vai fazer um show no Coliseu. Bom, por enquanto a gente não tá sabendo disso. A gente não tá sabendo disso. Uma coisa, vamos lá, já falei, vamos passar pro Fred. Fred, o que você acha? Porque senão daqui a pouco eu tô tão empolgado que eu não deixo ninguém falar. Vai lá. O que você curtiu no álbum, Fred? Cara, eu concordo bastante, assim, acho que é uma coisa que... Eu tenho uma apreensão muito grande por humor e eu acho que aqui ele é muito bem executado. Uma coisa até que a gente comentou que quando a gente falou sobre Tintin, que algumas coisas ali a gente não achou tão engraçado e não funcionou. Aqui eu acho que funciona muito bem. Aqui eu acho que tanto trocadilho com os nomes quanto alguns comentários ali mais cômicos, teve um comentário que eu acho que ele tava bêbado passando por uma das cidades e ele comentou nossa, aquela torre tá torta e ele fala você é bobo, pô. É várias sacadinhas fantásticas. Cara, o humor é muito bom e é um humor que ele ele demanda eu vou falar erudição mas assim é que quando eu falo erudição parece que é ó, nossa, o cara tem que saber grego e latim não, não é exatamente isso mas demanda um panorama de cultura geral e de pesquisa pra poder fazer as piadas funcionarem é uma piada que ela tá relacionada a um local a uma situação a um personagem a um personagem histórico né é um humor muito eu vou dizer assim inteligente é um humor inteligente é mas eu acho que isso isso de novo acho que é mais um mérito do Ferri do Conrad eu acho que isso é um uma característica sempre ouviu falar disso em Asterix pelo menos é um mérito da série assim né até os próprios nomes da série são piadas quase internas assim esse conhecimento de cultura franco-belga eu acho que dá um nível de profundidade maior a leitura de Asterix sabe então acho que de novo os caras seguem nessa herança assim por isso era esses motivos que eu queria uma coleção um pouquinho mais recheada num sentido de extras que eu acho que me daria mais subsídios pra essas relações mas eu concordo concordo muito contigo nesse sentido e também é uma série e isso aqui eu acho que torna eu não gosto dessa expressão mas eu não consegui pensar em nenhuma melhor pra usar torna Asterix politicamente incorreto eu vou eu não consegui pensar em nenhuma melhor é porque Asterix trabalha o tempo inteiro com um estereótipo se alguém disser assim ah tal povo é estereotipado em Asterix todo povo é estereotipado em Asterix e nessa e nessa história aqui que aparecem vários povos isso fica muito claro ele trabalha com brincadeiras a partir da da coisa assim e é interessante que os estereótipos não me parecem estereótipos que diminuem ninguém até porque os próprios gauleses são estereotipados também não é isso mas são os estereótipos que fazem as piadas funcionarem fazem as piadas funcionarem e eu imagino e aí tem tem o Christian tem o Pedro que estão aí outras pessoas conhecem bem Asterix eu imagino se esses estereótipos não passam pelos estereótipos que os franceses tem de outros povos ah com certeza você não passa pelo porque aquela coisa é a mesma coisa que a gente fosse fazer a gente fosse fazer um Asterix nosso lá e aqui tem o estereótipo do português como alguém que é literal sei lá tem o estereótipo do alemão como alguém que é muito frio e não dá ideia pra ninguém sei lá a gente tem vários estereótipos e eu fiquei pensando se essa construção aqui nesse álbum ao menos o que a gente tem aqui não são os estereótipos franceses sobre esses outros lugares mas eu fiquei pode falar o próprio francês se a gente for olhar um pouquinho sobre essa pelo que a gente consegue ler um pouco sobre a cultura deles o próprio francês tem alguns algumas rusgas assim com os próprios belgas tem alguns alguns olhares culturais tons culturais diferentes eu acho que isso aparece muito evidente pra quem tá bebido por essa cultura da região claro que a gente carece um pouco mais de mergulhar nisso mas me parece que fica bem evidente isso e eu acho que isso que tu traz cara é muito certo porque ele utiliza o estereótipo utiliza o estereótipo como característica de personagem e isso é ele brinca com o estereótipo ele tira a sarra do estereótipo e ao mesmo tempo faz parte daquele personagem daquela cultura eu vi eu vi vários pontos de homenagens a culturas ali mas ao mesmo tempo com piada então é legal isso o Gilberto falou uma coisa confesso que essa questão dos estereótipos me causou um pouco de estranheza na forma que desenhar a boca das princesas africanas realmente causa estranheza até gostaria de falar alguém com mais propriedade disso do que eu eu acho que não me causou estranheza porque quando chegou nelas eu já tinha visto um monte de estereótipo tá entendendo e os principais zoados são os romanos os mais zoados são os romanos então talvez por isso não tenha mas é claro que eu gostaria de ouvir até alguém que tem mais propriedade do que eu mas se eu li bem aqui acho que o Diego concordou não sei se o Fred concorda é um humor que ele é construído a partir de estereótipos e eu achei uma coisa legal nas princesas africanas que cara elas estavam pra ganhar a corrida tá elas chegaram depois a gente vai falar da corrida elas foram as primeiras a praticamente conseguir ultrapassar o romano né depois a gente vai falar então assim elas eu acho que elas foram até menos eu vou usar a expressão assim zoadas do que outros outros povos eu acho que elas foram até menos zoadas que outros povos o traço assim respondendo ao Gilberto o traço me causou estranheza também até porque eu sou leitor de Barks e Barks também tem essa polêmica que envolve Barks um pouco né até com uma certa um certo redesenhamento de Barks em alguns pontos mas quando a gente vê elas na história inclusive elas são valorizadas assim em alguns pontos da história né então me causou uma estranheza inicial o que não desconsidera ao longo do álbum continua me dando estranheza mas elas enquanto personagens eu senti uma valorização delas assim o Pedro falou que a coisa do lado de personagem tem a ver com o estilo de cartunização da época em que o Derzo começou e aí ele falou essa não era uma caricatura que os europeus faziam dos negros e sim como os europeus emulavam os desenhos dos quadrinhos americanos então repara eles herdam um pouco isso talvez até de um Barks como o Diego tá colocando aí né é beleza mas o álbum é de 2017 né então ok que herda mas dá pra adaptar também né o o o que acharam do estereótipo do português foi o estereótipo esse eu acho que foi o que mais me causou estranheza porque é um estereótipo diferente do que a gente tem é verdade é outro tipo de piada é outro tipo de 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 coisa é outro tipo de piada é outro tipo de pegada ele me causou até mais quando eu falo estranheza não tô dizendo de crítica tô dizendo assim de cara isso aqui é o português isso aqui é o português foi o ah o Pedro falou que na Europa não se o pessoal não mexe no estilo de séries consagradas é é uma opção dos caras lá mas assim ao mesmo tempo isso gera um debate em cima como o Diego colocou dá pra pra se fazer mas o que eu acho é que as personagens são personagens até são das mais legais do álbum assim elas são elas conseguem fazer como eu disse elas poderiam ter vencido a corrida e uma coisa que eu achei isso eu achei sensacional foi o jeito da linha pelo visto não sei se tá em outros álbuns mas a língua delas sem hieroglifo eu achei isso muito legal eu achei isso não só acho que não só o delas mas como pra brincar com essa ideia de línguas diferentes tinha um idioma também que tava meio de trás pra frente as letras estavam viradas invertidas o delas que tinha hieroglifos eu achei isso um toque assim que adiciona você consegue entender né e não não causa nenhuma falta de compreensão e ao mesmo tempo dar um toque extra de você falar pô é outro idioma ali com certeza não ali ó sobre a arte eu tô falando de uma arte um estilo caricatural todo tô falando de um lábio é uma coisa é mais simples do que o estilo caricatural como um todo deixa eu pegar aqui uma imagem das personagens pra gente falar isso né é aqui ó pra gente mostrar mas também não é nada que comprometa assim a história nem nada só porque como alguém trouxe ali eu acho que um lábio um estilo um traço ali não e dá pra discutir gente é mas como eu falei pra vocês pra mim acabou tendo um impacto eu acho que se eu tivesse lendo isso numa outra obra eu acabaria pensando mais nisso porque aqui eu só via caricatura pra tudo quanto é lado né então claro que de novo eu acho que de novo eu acho que pessoas que talvez se vejam mais atingidas por isso tem mais propriedade pra falar do que eu eu tô falando da experiência que eu tive na leitura não, eu também eu também eu tô falando da experiência que eu tive na leitura e é isso é trabalhar com estereótipo o tempo inteiro é trabalhar com estereótipo o tempo inteiro né e o estereótipo mais zoado é o dos romanos com certeza porque são os invasores são os invasores cara e é muito legal né porque eles estão na Itália tentando achar os romanos né dá uma certa frustração assim né ah eu queria ver mais romanos não pode dar seu papo não pode dar seu papo isso me lembrou um pouco sabe o que me lembrou o espírito de corrida maluca assim onde até por conta dos estereótipos um pouco né cada país ali tinha a sua característica tinha um cara que não queria trabalhar fazia nada tinha os caras que tinha um cara que tava querendo bater em todo mundo tinha quem tava focado na corrida isso me deu me deu uma Rana Barbera assim tenho carinho por Rana Barbera os romanos seriam um dique vigarista ali do sim exato mas é isso mesmo os romanos seriam um dique vigarista assim cara eu tinha muita raiva assim né porque eu acho que todo mundo né não sei se todo mundo eu torcia pro dique vigarista às vezes né cara eu torcia pô eu dava muita raiva quando criança cara vendo Corrida Maluca inclusive eu lembro que saiu uma matéria não sei se foi saiu no jornal uma matéria com um vencedor da Corrida Maluca a pessoa calculou quem venceu a quantidade de pessoas que venceu cada os episódios né quem venceu e saiu um campeão assim e saiu um campeão de Corrida Maluca você lembra que foi só por não lembro não lembro mas é fácil eu achar o Pedro trouxe uma coisa ali que eu fiquei agora muito desde que eu fechei esse álbum eu tô pensando nisso né cara a gente tá pirado com isso sem ler o roteiro do Gossini né que é um negócio que deve ser acho que vai ser minha prioridade de leitura agora ir atrás dos álbuns desse cara vamos fazer uma audiência sobre o Asterix do Gossini botem aí eu acho que pode ser é alguém tinha perguntado cinco álbuns vocês podiam vocês que são leitores há mais tempo largar um top 3 um top 3 pra nos ajudar aí de álbuns de vocês isso ia ajudar pra caramba mesmo porque eu quero como eu falei né por mim agora eu ia agora o Pedro falou do estereótipo do português estereótipo de pessoas tranquilas fazem todo tipo de serviços manuais já que os imigrantes portugueses para lá tendem a pegar os serviços mais pesados faz sentido aqui com o estereótipo que é trabalhado na história mas vamos fazer o seguinte a gente já tá entrando nos spoilers a gente nunca tá sendo um fidelíssimo né vamos pegar uma sinopse da história porque a galera asterixia trans-itálica mas o que é essa história conta aí Fred pra gente o que é a história então após ter sido abordado por um esquema que estaria desviando dinheiro das vias romanas pra orgias né como foi mencionado aqui já esse senador ali resolve uma saída pra meio que maquiar um pouco essa roubalheira e ele decide fazer uma corrida de vigas que passaria então ao longo da Itália passaria por diversos pontos aí e coroaria um campeão e não só claro romanos estariam permitidos a participar como os diversos povos inclusive inclusive os povos bárbaros e sabendo dessa notícia depois de ter sido aí talvez enganado por uma vidente ali nem tão enganado assim talvez é asterix insiste pra que eles participem da corrida e eles acabam aí competindo com os diversos povos e tendo que enfrentar aí os percalços dessa corrida claro que visa consagrar aí o campeão romano né aqui o campeão romano é o coronavírus é exatamente é isso e uma coisa que eu achei bacana é que isso não tá só aqui na verdade em outros álbuns vai aparecer até mais pelo que eu vi é estrutural a série asterix é uma série que fala sobre resistência ao imperialismo né a gente vê uma resistência local uma resistência local a um poder de tirânio a um poder tirânico a um poder que visa tripudiar as tradições a tradição local visa ser uniformizador visa submeter os diversos povos e aí o império romano tá tá funciona né o império funciona também como metáfora pra crítica ao imperialismo moderno e a essa resistência e o império romano só não consegue submeter uma aldeia da galha né que é a que tem o asterix e o obelix né e tem uma fórmula mágica ali que dá superpoderes dá superforça pra eles né dá superforça pra eles isso eu achei interessante essa coisa de um você pensar inclusive aqui a maneira que eles olham os romanos é a maneira de quem tá zoando o poder que quer bom quer estraçalhar a sua a sua cultura né os romanos tipo bater em romano é a coisa que ele é a coisa que o obelix supapo em romano é comer e dar supapo em romano é a coisa que o obelix mais gosta eu fiquei com o sentimento assim assim como o pedro tinha comentado ali da de não ler algo do Gocina ainda eu fiquei com o sentimento de querer conhecer mais esses personagens da aldeia assim porque cara a gente viveu eu não li asterix mas eu vivi asterix nos filmes nos desenhos o que eu mais consumi de asterix pra ser honesto foi videogame tinha um jogo de super menés do asterix que eu era completamente viciado acho que eu virei aquele jogo umas 40 vezes e cara os personagens são muito interessantes assim né o panoramix esqueci o nome do cara qual é que ele alguma coisa com alfabeto esqueci agora eu queria conhecer um pouquinho mais sobre esses personagens tem um barro o bardo é mas eu queria lembrar desse nome do cara mas enfim a gente vê um pouquinho o chatotorix por exemplo o abracursix que aparece ali no comecinho esse comecinho deles indo pra pra aldeia e depois indo lá pro pro torneio é muito legal assim deve ser muito bom álbuns que abordam um pouquinho mais dessa aldeia também né o veteranique se enlouquecendo o pedro o pedro falou que eles alternam um álbum viajando e um na aldeia no próximo a gente tem contato com os personagens ó legal pedro legal e o que você queria era ordem alfabetica isso obrigado pedro que tem uma tem uma treta com o ferreiro né eu quero ver um pouquinho mais sobre isso mas assim ô fred da história assim além do humor o que você curtiu mais cara o que você sei lá teve alguma sequência que você gostou pode ser do humor mas teve alguma passagem que você curtiu mais teve alguma coisa assim cara essa passagem aqui eu lembro essa daqui ficou na minha memória o que você curtiu acho que acho que se não me engano agora não vou lembrar em qual momento acho que é mais pro começo mas tem uma acho que uma hora que ele falou nossa ele tá meio tortinho ele falou ah é itálico e eu falei eu falei porra é só é só é piada que o cara que o cara do design vai gostar né cara e eu não sei se talvez propositalmente mas eu achei eu tive a impressão desde o princípio de que o coronavírus era era o César eu não sei se propositalmente por causa daquele talvez aquele jogo no final que que aparece ali mas eu tive eu tive essa impressão é talvez não sendo aí é um grande conhecedor de é asterix e observando ali o traço quando eu olhei eu falei esse cara parece bastante o o César e aí depois no final acaba que que era realmente né é tem a tem a mudança né eu vou te dizer cara que eu eu não sei como é que foi com vocês assim mas eu vou te dizer que chegou um ponto do álbum que eu não tava muito preocupado mais se ia ser o o o coronavírus a ganhar corrido ou não assim eu acho que eu tava muito eu acho que de novo muito mais do que o ponto de chegada eu tava muito envolvido com o processo assim sabe então a corrida em si ela foi tão boa a a dinâmica ali ela foi tão legal que eu não tava preocupado com a chegada inclusive eu tava um pouco receoso que fosse ser ah o Asterix e o Obelix ganharam assim sabe acho que ia ser muito simples e didático fechamento assim gostei gostei do encaminhamento que foi no final assim mas a gente for pensar o final é o que de menos legal é assim o final é exatamente a história ela é mais realmente a trajetória ela termina e quando termina ah legal o final ele fecha direitinho mas não não é isso não é o tipo de tanto que dizer o final não estraga a história aqui é o tipo de é o tipo de história que ah quem ganhou foi esse cara não faz diferença nenhuma isso eu vou te dizer até que eu achei o final um pouco previsível o ganhador da corrida mas sinceramente isso é um negócio legal eu até não me recordo o nome mas tem tem o nome para isso mas que o final é óbvio ele tem ali um quê de previsibilidade mas ao mesmo tempo a solução final ela meio que aparece no começo acho que tem um nome para o elemento cinematográfico que remete a isso que era justamente a questão do buraco lá que você vê que no começo aparece aquele buraco o cara cai lá e é o ponto de partida para aquilo Roma é derrotada por ela mesma a corrupção derrotada e aí no final o que foi o ponto de partida para toda essa corrida acaba sendo o que derrota Roma e eu achei isso legal o ganhador já estava muito claro eu gostei adorei a piada com o ganhador ele virou uma piada recorrente nas paradas da corrida o momento eu pensei esse cara vai acabar ganhando esse troço eles estão me lembrando muito dele e de novo não importa muito porque a caminhada faz mais sentido uma coisa que eu ia comentar que eu fiquei pensando é se posso estar errado aqui provavelmente eu esteja mas a questão da orgia ela nem sempre ela é remetida a orgia que as mentes maliciosas do Alessandro e do Fred elas pensaram assim a orgia pode ser um bacanal no sentido de um grande banquete pode ser um grande festival de doces mas pode ser também eu acho que você garoteou nessa eu escolhi esperar eu escolhi esperar eu acho que nesse caso ali até porque se fosse o contexto histórico você teria razão mas os caras não usam essa palavra a toa hoje não pensando no contexto histórico acho que não era somente a malandragem carnal mas no caso ali é a malemolência mesmo já participou de morgia Alessandro não não tem dias que a gente janta bastante não morgia de natal Diego é isso que você tá me dizendo sim tem peru tem um monte de coisa olha só olha só o Gilberto falou uma coisa o Imoralos acho que diz muito sobre o tipo de orgia é verdade é verdade o Christian falou uma coisa que eu esqueci de mencionar que é o seguinte ele falou que esse final o final sempre dá tudo certo e tem um banquete na aldeia o divertido é a jornada pelo visto isso é estrutural então pelo visto isso é estrutural eu achei muito maneiro também a forma que a política é mostrada o comentário do Pedro Bolsa Asterix não morreu foi pra Record isso era um site não sei se vocês sabiam tinha um site chamado na época do Tumblr como é que era morreu ou foi pra Record daí tinha o nome assim tipo Xuxa Xuxa morreu ou foi pra Record tá na Record alguns autores da Globo tá na Record cara era um site genial muito bem lembrado Pedro Bolsa o Reinaldo falou orgia alimentar quem nunca quem nunca mas olha vamos lá vamos voltar o cara ficou abalado tu viu Fred é ficou tem história tem história disso aí vamos lá eu tava dizendo que eu achei a política a Carol deve estar com o ouvido na porta o que 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 eu tô falando com o meu marido né cara hoje ela não tá assistindo depois só tá escutando o pessoal falando de orgia e gargalhando né cara o que que tá acontecendo nesse quarto mas o eu achei muito legal a política da maneira que ela ela é colocada porque ela é colocada de maneira jocosa né é estereotipada é tudo isso mas a gente vê a política que como na verdade não tem não existe projeto tipo o cara não tá não tá nem aí pras estradas ou pro povo romano ou pra conquista do império é a política da manutenção de si sim é a política da manutenção de si é algo que é a política é isso o cara é a manutenção do seu cargo e é e essa ideia é errado você vai pra um cargo ruim vai pra um lugar lá no raio que o parta vai ser isso né então é pensar como a manutenção de si inclusive os projetos eles são pensados a partir da manutenção de si a corrida é proposta quando o cara é criticado pelos buracos olha só que interessante o cara é criticado pelos buracos pra desviar a atenção dos buracos ele propõe a corrida só que quando ele propõe a corrida aquilo vai tendo é sofisticado isso aquilo vai tendo consequências porque ele propôs a corrida ele nem pensou na corrida só que pro César a corrida tem outro significado que é se a gente perde o prestígio romano diminui então assim o fato de acontecer a corrida ela tem significado ela é é um é uma cortina de fumaça pra um problema o cara foi até inclusive bem burro nas cortinas de fumaça que eles porque é o tipo de coisa que vai apresentar o problema a mais inclusive na hora que a corrida vai sair que vai ter a saída da corrida deixa eu mostrar pra vocês acho isso cara são umas sacadinhas bem pequenas assim mas repara na largada da corrida tem um cara lá devagar quebra ex tem a tem isso então eu achei muito legal a representação ainda que curta da política aqui né a política como um projeto de poder pessoal não um projeto de poder no sentido de um projeto de sei lá de uma ideologia algo assim não tem ideologia aqui tem interesse próprio só que esse interesse próprio leva decisões coletivas e que vão tendo vão afetando os diversos atores políticos de maneiras distintas eu achei isso bem legal isso aqui gente é curtinho tá são poucos quadrinhos que aparece isso mas eu achei muito bacana assim né o Reinaldo fez uma uma pergunta é Alessandro toda vez que politizamos os quadrinhos não criam subterfúgio para fugir da magia o intuito primeiro pelo qual o quadrinho foi criado cara particularmente eu não acho assim particularmente eu não acho na verdade aqui aqui não é um politizar o quadrinho é reconhecer uma concepção de política que está no próprio quadrinho então isso aqui é um exercício de interpretação pelo menos eu reparem a minha interpretação pode estar equivocada isso não é o problema mas é um exercício de interpretação a partir de algo que já está ali e que conversa com a realidade os roteiristas ainda mais um quadrinho que é um quadrinho que conversa com a atualidade como o Asterix e a Transitalica aqui que usa o passado para falar do presente o elemento político está o tempo inteiro o elemento político está o tempo inteiro inclusive há críticos que falam que Asterix fala é muito ligado ao contexto de resistência de uma França ocupada pelos nazistas que é essa resistência dos gauleses ao Império Romano então na verdade pensar a política presente num quadrinho não é não é não curtir o quadrinho é ver uma outra dimensão que está posta do quadrinho está posta no quadrinho ao meu ver aí a gente pode gostar ou não aí é outra coisa mas ao meu ver tipo fazer um esforço para não enxergar isso que talvez mutilhe o quadrinho porque aí a gente está deixando de apreciar uma dimensão posta lá pelo menos é assim que eu enxergo isso não sei como é que os meninos aí enxergam eu acho que tu roubou toda a minha fala eu acho que sim cara eu acho que é exatamente isso assim acho que é difícil tu desvincular alguma coisa que é próprio faz parte é ontológico na obra assim né não tem como olhar para lendo esse Asterix por exemplo a inspiração o roteiro ele é pensado de uma maneira política também né e acho que tem uma coisa pegando pegando esse elemento político assim acho que dá para trazer uma coisa que aprendi contigo inclusive Alessandro que é o que o quadrinho quer nos dizer também né uma coisa é tu pegar qualquer coisa e a partir dali tu trazer elementos políticos que são pautas pessoais tuas né mas há obras em que elas por si só elas são obras que trazem a política como um dos elementos daquela narrativa né daquele então não é tu forçar a obra para dizer algo não é tu quebrar a magia inclusive a política faz parte da magia do quadrinho né pra mim parte da magia de Asterix é tu fazer essa crítica ao imperialismo romano é tu olhar para 50 anos antes de Cristo e perceber coisas do século 21 isso pra mim é parte da magia de Asterix e é pura política né então pra mim complementando assim não dá pra desvincular não é porque ao mesmo tempo que você tá fazendo você tá colocando esse quesito né que assim bem ou mal sempre vai ser um assunto que vai permear o nosso dia a dia é algo que faz parte aqui e aqui quando você transporta pra obra através dessa crítica ao imperialismo romano você acaba que você é claro tá deixando ali tá tendo os pontos tá apresentando tá fazendo isso de forma cômica mas você também tá fazendo esse contraponto com o que a gente vê hoje e pelo menos pra mim eu acho que isso engrandece porque ele cria essa nova camada né conversa ainda mais pelo menos pra mim quando eu vejo isso e falo putz isso é um problema que a gente tem até hoje pra mim eu acho que isso me puxa mais pra dentro do quadrinho eu acho que me traz mais pra dentro porque é algo que é uma coisa que foi brincada ali mas que é algo que faz parte do nosso dia a dia e pegando isso que o Fred falou se a gente desconsidera o político e o social aqui o humor não funciona exato pelo menos boa parte do humor parte do efeito cômico aqui tá em brincar com isso eu vou dar um exemplo pequeno né aqui a gente vê nessa história o uso do esporte pra fins políticos o uso do esporte isso tá o tempo inteiro aqui isso e isso é algo que remete pensem por exemplo o Hitler com as campiadas ou a ditadura com o futebol aqui no nosso país enfim isso remete a algo eles não inventaram isso no sentido de que cara nunca ninguém usou o esporte pra fins políticos na verdade isso estabelece um diálogo com a realidade e faz a gente pensar em algumas coisas inclusive brinca com o ridículo dessas coisas brinca com o ridículo dessas coisas ah os romanos tem que que ganhar assim né o o romano tem que ganhar o romano tem que ganhar porque senão isso é uma humilhação pra gente reparem isso ele tá conversando com coisas que século XX aconteceram toda hora mais ou menos isso né fortalecer a imagem de Roma né como que o romano vai perder dentro de Roma deixa eu ver tô vendo uns comentários aqui não galera tá altas teses nesses comentários subtexto é o ponto falar sem falar requer mais habilidade do roteirista e deixa a obra com mais nuances acho bem redundante quando o escritor joga de maneira expositiva pro leitor de maneira geral cara normalmente de maneira expositiva vira palestrinha no quadrinho né isso não eu falei essa semana num vídeo que eu fiz sobre elementos comuns não sei se vocês viram esse vídeo que é um quadrinho sobre química é um quadrinho sobre tabela periódica e é um quadrinho excelente porque é um quadrinho que ele mostra e não explica e aí isso gera isso provoca a nossa imaginação então é é bem isso né é que você pode ter um quadrinho sei lá que fale de política explicitamente que seja bom explicitamente no sentido de quase pode é possível só que assim normalmente a política ela tá a política a crítica social ela tá ela tá entranhada na própria estrutura da história sendo contada vou dar um exemplo não sei se vocês assistiram eu gosto muito de Além da Imaginação Além da Imaginação a série clássica de ficção científica tem tem outras versões tem tem as versões mais recentes mas eu sou eu sou assim fãzão da série clássica é o Twilight Zone né isso Twilight Zone né Twilight Zone o criador ele fala que ele queria falar do tempo presente mas se ele colocasse o senado americano aquilo ia arrumar confusão pra ele então ele colocava um povo alienígena que ele tava fazendo exatamente a mesma crítica só que aquilo tava dentro de uma estrutura da história aquilo não arrumava confusão pra ele e na verdade até gerava sofisticação nas histórias criadas cara tem tem um capítulo que é sensacional não tem vários capítulos sensacionais vou falar um dos meus favoritos que é o homem obsoleto cara que capítulo legal esse capítulo ele começa assim é um cara que é um bibliotecário e a profissão de bibliotecário ela foi a profissão de bibliotecário ela foi considerada obsoleta ela não é útil e como o cara ele permanece como bibliotecário ele vai ser condenado a morte porque ele é obsoleto e aí bom existem seres humanos obsoletos e aí toda a história é uma história de 20 minutos do julgamento de um homem considerado obsoleto cara é sensacional é sensacional o José falou uma coisa aqui quadrinho argentino é extremamente político e é bom cara ótimo exemplo você pega sei lá o Eternalta você pega a Ernie Pike pega qualquer coisa do Asterheld cara é exatamente isso a questão é a mesma coisa que eu falei sobre a ciência é quando você transforma a política em arte a política é a matéria-prima para você construir a arte e aqui tem isso e o Pedro lembrou uma coisa boa é não peraí eu peguei o comentário errado Asterix é um exemplo muito claro de um material para todas as idades quanto mais você amadurece mais coisa você absorve da obra é isso é isso inclusive o esforço para deixar um quadrinho não político pode tornar o quadrinho ruim pense em um contexto da década de 50 e 60 nos Estados Unidos no qual no qual você tinha algumas histórias do super-homem que elas realmente elas são muito colocadas fora da realidade assim você tinha que criar situações que pareciam estapafúrdios para aquilo não conversar com a realidade por medo de algumas por medo de críticas por medo receio então isso você acaba sempre pensando ah não vou colocar isso porque vai desagradar não vou colocar isso porque pode ter conotação política você vai tornar uma coisa tão asséptica que fica insócia é e não dialoga com a gente pode dizer um ponto estava lembrando agora enquanto tu falava onde a política me ajudou a gostar mais do quadrinho por exemplo basicamente olha aí olha aí o super-chete do Diego eu queria avisar para quem não curtiu pode levar su papo isso mesmo minha gente está liberado o su papo quem não curtiu é romano quem não curtiu é romano vamos lá é um processo inverso onde a política me ajudou a olhar um pouco mais sobre o quadrinho coleção clássica Marvel eu estou fazendo isso aqui toda vez eu fico pensando o que eu estou fazendo na minha vida sobre essa coleção estou fazendo ela por registro histórico até por conta do canal para pesquisa em algum momento eu só consigo ler essa coleção hoje porque existe política porque daí eu consigo olhar a história a construção os diálogos dentro dessa perspectiva e falava olha como isso repercutiu no quadrinho hoje olha como a Guerra Fria impactou na primeira edição do Quarteto Fantástico por exemplo então isso isso me ajuda nesse sentido olha como a Guerra do Vietnã impactou no Homem de Ferro então são quadrinhos que foram bebidos nessas épocas ela não só faz parte mas como às vezes ela até potencializa nesse caso a narrativa para mim não me atrai em nada praticamente mas um olhar meio científico político para isso acaba ajudando a ler melhor esses gibis e isso significa conversar com o quadrinho não significa que por exemplo que uma crítica política que um quadrinho faça sei lá vamos pegar uma coisa aqui sei lá que a forma que o Homem de Ferro retrata a Guerra do Vietnã vai ser a forma que o Diego concorda ah era aquilo mesmo não não quer dizer isso quer dizer que aí você pode estabelecer uma conversa com aquele quadrinho em outro nível e aí aquele quadrinho passa a ser apreciado por você em outro nível como o Pedro bem lembrou aqui do Asterix conforme você vai descobrindo dimensões mas você vai gostando mas você vai mas você vai gostando tem muito disso e às vezes se desvirtua muito também né Lê assim vou citar o Bolso que ele comentou esses dias sobre um livro que saiu sobre quadrinhos da Disney e aí eu posso falar porque eu li um pouquinho mais sobre essa parte dos Disney e aí eu consigo depois eu li o livro achei muito muita loucura é o paralelo para o Donald né é tem momentos que o cara olha o gibi já com somente o olhar dele e aí tudo que ele lê a partir dali vai ser somente com a luneta de a interpretação que ele está fazendo né e aí sai um livro como aquele onde tudo é uma grande teoria da conspiração né ah somos todos agentes infiltrados o Pato Donald parece que vai entrar na minha casa e vai sei lá me sequestrar assim porque é um negócio absurdo que se fala naquele livro então se exagera também um pouco né e tem umas coisas assim falando como quem está ligado nunca pesquisei quadrinho mas pesquisei literatura né é aquela coisa é claro que a gente nunca vai com um olhar neutro para um texto isso aí não vou entrar nesse mérito agora a gente tem toda uma bagagem um olhar ideias tudo isso só que uma coisa é você não ter um olhar neutro para o texto outra coisa é você torturar o texto para ele te diga aquilo que você quer é exatamente e esse é o problema tem uma frase essa frase é repetida em vários lugares né que a verdade não se revela sobre tortura a verdade não se revela sobre tortura eu não lembro se ela é do Heidegger agora eu não lembro mas ela é muito repetida e ela tem muito sentido isso assim você não pode fazer um texto e dizer aquilo que você quer que ele diga tipo você isso inclusive agora o Pedro fez uma perguntou no começo estou orientando um trabalho sobre tintim é um trabalho bem simples mas o trabalho está ficando legal começou e o que eu falei para os alunos é isso gente eles fizeram um texto e eu disse no texto falei vocês deram pouco espaço para o contraditório que o próprio texto coloca e aí eu coloquei elementos para eles olha só vocês já chegaram com uma ideia com uma tese e vocês só caçaram no texto que confirma a tese de vocês isso está equivocado e aí eles aceitam ah é verdade eu falei deixa o contraditório mesmo que no final a tese que vocês levantaram ela sobreviva e seja essa a tese mesmo não tem nenhum problema vocês deram voz ao que o texto dizia então uma coisa é você sei lá ter uma leitura política do teu texto a partir da metodologia que você quiser outra coisa é você é aquela coisa assim como você assaltasse o texto mãos ao alto me diga o que eu quero isso não pode eu acho que esse exemplo que eu tinha comentado é um pouco nesse sentido me diga o que eu quero pato donald me diga o que eu quero pato donald um agente imperialista neoimperialista e aí é a parada o que que acontece aí cara vira livre associação de ideias vira tipo aquela aula de faculdade agora eu vou meter fazer deixa eu sair a tempo deixa eu sair a tempo vai caiu chuva na minha casa pessoal vira aquela aula de faculdade que é círculo de palpite já viu às vezes o professor não preparou a aula o que você achou disso e aí vira só e aí o pessoal começa a viajar já viram aquele e aí o pessoal começa a falar nada com nada e aí o professor é interessante isso é uma metodologia de círculo de conversa ela pode ser muito útil e ela é muito útil desde que o professor tenha preparado lido com cuidado a coisa e aí escuta as impressões é claro mas se não vira um círculo de palpite e aí vira livre associação de ideias qualquer coisa vale gente se qualquer coisa vale não tem sentido fazer a leitura a própria pesquisa tudo isso morre por exemplo repare aqui a gente fazendo esse vídeo primeiro a gente começa reconhecendo nossa ignorância olha só tem método nisso é verdade reconhecendo a ignorância olha é raríssimo no youtube a gente começa reconhecendo a gente só leu esse álbum e o diego e o diego foi lá e fez uma pesquisa pra contextualizar o álbum a gente começa reconhecendo a ignorância a gente quando fala eu adorei esse termo mas é isso cara quando a gente fala alguma coisa só sei que nada sei é verdade podia ser nosso slogan né ô ministro bota embaixo ministério dos quadrinhos todo dia reconhecendo nossa ignorância ignorância sensacional e a gente a gente se subordina ao quadrinho né a gente pode falar bem ou falar mal lembra semana passada quando a gente começou a falar mal do Vingadores da Queda cara a gente não falou nada que não tá no texto sim entendeu assim é esse tipo de coisa deixa eu pegar aqui alguém falou alguma coisa ah o Gilberto falou um negócio legal aqui e tá cheio disso por aí o ministério o ministério o canal do quadrinho a sarjeta são um dos poucos que tratam a obra sobre o que ela se propõe a discutir obrigado Gilberto isso aí é um esforço nosso mesmo né obrigado e eu sei que é um esforço também do Alexandre sei que é um esforço grande canal também grande canal é um canal que eu gosto bastante também acabo não acompanhando gente é difícil acompanhar o YouTube ainda mais depois que você começa a produzir vídeo pro YouTube o tempo que você tinha mesmo pra acompanhar você tá fazendo vídeo mas é um canal que sempre que eu posso tô dando uma olhadinha um canal bem legal assim bem legal mas gente voltando ao Asterix depois desse nossa fomo longe olha a gente foi a Roma e voltou a gente atravessou a Trans Itálica rapaz do céu uma coisa interessante que eu não tinha citado antes também um dos autores tinha comentado que é também uma homenagem cara ao a própria Itália e ao Obelix assim né porque tu acaba trazendo é um álbum diferente né porque o Obelix é que acaba ficando no protagonismo da história de certa maneira né isso nem sempre nem sempre acontece assim e aí ele que é o líder a história começa com ele querendo mudar de profissão né ele tá cansado lá de carregar os menires dele ele vê que os menires olha inclusive pode falar de obsolescência programada dos menires os menires estão entrando ficando defasados as menires e ele quer mudar de ramo então e aí tu sai também um pouco desse lance e aí tu coloca várias paradas pela Itália né que a gente já tinha comentado antes e o Obelix é sensacional cara o Obelix é sensacional essa coisa dele querer ter esse hobby de bater em romano né cara e de é muito bom cara é muito bom cara esse negócio esse lance que você falou de ser protagonista é algo que eu ia mencionar também e outra coisa é que eu imagino que esse álbum vai ser um álbum que os italianos vão gostar bastante não sei se gostar mas vão ter uma apreciação diferente porque é um álbum que fala sobre as regiões da Itália sim eu imagino por exemplo se fosse no Brasil sei lá teria o Rio de Janeiro aí o Carioca o Paulista o Gaúcho não sei o que e aí a gente vendo os estereótipos sobre nós eu acho que esse álbum vai ter um sabor diferente pra Itália cara parece até o a questão da Pompeia né estava guardadinho o vulcão lá e não tinha explodido ainda e o Obelix impediu que o vulcão explodisse porque ele tapou a boca do vulcão né cara sim cara isso aqui a parte que pega os cavalos dos formandos e o Obelix paga com o Menires é sensacional ele troca gente o cavalo por pedra ele troca cara aliás é muito bonito o desenho dos cavalos né acho que é claro nesse estilo cara nesse traço próprio né que vem lá do Derso mas cara muito e poxa não é mole desenhar esse troço todo aqui né porque tu coloca tem muita coisa acontecendo nos quadros assim em todo quadro tem muita coisa acontecendo assim né e aí toda biga ela é meio complexa de se fazer assim e é um assim eu me impressionei com a beleza do álbum e acho que é um um ponto que me enchia os olhos cada página era um prazer assim virar muito muito bom ô Fred você que é muito essa pegada do desenho o que você achou do traço cara cara eu gostei bastante cara eu geralmente eu tenho um certo apreensão pelo estilo mais cartunizado tendo é claro em algumas obras eu acho que o realismo funciona mais mas eu tendo a preferir algo mais é mais cartunizado né e cara é um estilo que eu gostei bastante assim bastante é como eu tinha muita ideia do desenho né do filme do Asterix aqui eu acho que poxa funciona muito bem eu acho que é o que vocês falaram tem muitas coisas acontecendo em cena e pra mim isso fica não fica confuso porque eu acho que tem alguns traços em que quando você tem muita coisa acontecendo acaba que gera um certo ruído pra você entender o que tá acontecendo e aqui não aqui eu acho que funciona muito bem o estilo é muito bom a caracterização deles é é bem legal eu gostei bastante do traço e pode falar Diego sei lá não não eu não tava lembrando vindo as minhas anotações aqui é uma homenagem ao Uderzo né o Uderzo tem um o Obelix era um dos personagens que o Uderzo mais considerava assim e ele vem tem a sua família vem da Itália também né e aí eu não sabia da informação que o Pedro Bolsa eu traço também no chat ali mas que a Strix e o Obelix também não era tão forte na Itália então tudo de bom né fecha fecha tudo aí de poder popularizar cara eu achei legal os desenhos legal de desenho também pelo seguinte tem piadas gráficas assim tem as vezes tem uma tipo que você falou comigo do Dom Rosa na saga do Tio Patinhas ah eu esqueci de falar isso cara as vezes você olha a cena lá no fundo tá acontecendo um negócio essa daqui por exemplo tá o pessoal de Veneza tirando água das casas cara isso é sensacional quando acontece né tem o primeiro plano que é um cara falando com Asterix e com Obelix e lá no fundo tem coisa acontecendo cara isso é muito legal assim isso é e são várias coisas assim e tem olha olha isso aqui por exemplo isso aqui uma confusão né olha só não são quadros é muito bacana inclusive até a partir das estatuitas aqui a estatuita com a raminha tapando lá o tapa-segue e a tipografia né cara eu acho que a tipografia também até em algumas algumas características de idiomas dos personagens algumas alguns com as letras viradas né alguns que colocam uma iconografia nos balões alguns balões de cor colorida de fonte colorida é um quadrinho isso foi um sentimento que eu fiquei no final assim é um quadrinho cara é uma história em quadrinho por mais design né Diego design por mais que imbecil imbecil que seja o que eu esteja falando agora mas isso aqui é uma história em quadrinho tem um roteiro mas o roteiro não funcionaria também se não fosse uma arte competente a arte competente não funcionaria também se não tivesse um texto o texto ele precisa ele se potencializa no balão a sequência de funções de um quadro para outro vai dando uma fluidez para a história tem isso que o Alessandro falou sobre camadas nos quadrinhos com as piadas também é um quadrinho na essência de um quadrinho porque tem quadrinho que a gente pega semana passada foi o caso Vingadores da Queda nossa lindo quadrinho mas o texto fica mais ou menos agora aqui tudo parece que um elemento potencializa o outro é fantástico eu estou apaixonado posso falar até a minha noite sobre esse quadrinho eu vou falar o seguinte cara se o Dez é melhor que isso pô cara e eu acredito no pessoal o Dez não o Gocini e o Dez a dupla cara isso aqui eu já achei muito bom eu já achei muito bom inclusive eu acho que eu fico contente por ter começado por aqui porque o que acontece tipo se eu tivesse começado do Gocini e o Dez talvez eu olhasse para isso ah é bom mas agora como eu começo por um bom e o que vem para trás joga o patamar ainda para mais alto cara eu fico contente de ter começado por aqui e eu acho só melhora só melhora eu falei ué então pô está muito bom e eu acho que a gente está vacinado olha como é bom a vacina é vacinada até para a Asterix porque o que é o que é o que é não o que é meio ruim por exemplo aquela fase lá só do Ederzo a gente já sabe que faz parte da história da publicação uma parte meio ruim então a gente já vai um pouco com o olhar tá beleza aqui vai ser meio meio mais ou menos né a gente já sabe um pouco desse contexto eu vou deixar para o final essa parte aí só do Ederzo entendeu eu vou tentar pegar esses contemporâneos e o da dupla Gocini e o Dez e deixo do Ederzo para o final ah eu vou seguir a hora eu vou seguir a hora olha aí ah mas vai acabar ficando no final é vai é é é tudo bem não o que vai ficar o que vai ficar para o final são o o dos dois aqui é o dos dois dos dois eu gostei bastante cara eu fiquei de verdade eu fiquei pensando eu falei cara o que deu na minha cabeça para não gostar da primeira vez cara os caras devem ter me dado um álbum só do Ederzo o cara deve deve ter sido isso assim cara porque eu realmente cara se você me pergunta por que você acha ruim cara eu não lembro eu não vou tem muito tempo que eu não lembro nem o nome do álbum vou lembrar porque eu acho ruim né mas eu achei assim eu achei banal é isso que eu achei que eu falei ah tá sabe uma coisa que eu li na adolescência daí eu não entendi absolutamente nada do GB eu hoje tem mudar de mídia favorita depois daquele GB que é um quadrinho escrito pelo John Burney cara era gerações 3 lançado pela DC que depois eu fui ver que eu nunca peguei depois pra reler esse troço você pegou o final né cara você pegou o final da coisa também eu sei lá o que eu li era uma série de encadernadinhos eu achei muito ruim não entendia nada direito mas eu quero pegar pra ler porque foi traumatizante tipo isso aí essa é uma história que ela tem a pegada o seguinte ela pega os personagens da DC é tipo pensa no Homem-Aran História de Vida é mais ou menos isso os personagens da DC envelhecendo e aí tem por exemplo a Lois Lane fica com câncer aí você vê você vê o legado cara eu lembro que não foi da história do Burney que eu mais gostei mas eu curti eu curti eu curti assim mas assim acho que você pegou o final acho que você pegou o final aí ó o Pedro até tá falando que é bom ler gerações 1 e 2 antes eu não lembro se eu li eu não lembro se eu li eu lembro que a capa a capa era do gerações 3 mas deve eu já falei aqui do canal a morte do Gaman não a morte do Gaman o Gaman tá vivo que bom a morte escrita pelo Gaman escrita pelo pelo Gaman cara mas eu acho que pensando as leituras que nós fizemos aqui sei lá Ken Parker é sensacional mas eu já tinha lido Ken Parker é sensacional mas eu já tinha lido é é a leitura que eu saí mais empolgado assim é a leitura que eu saí mais empolgado eu terminei eu mandei no grupo pra vocês lá do WhatsApp o grupo que nós três temos eu mandei eu terminei já saí escrevendo lá o grupo da firma cara eu terminei falei cara que gibi legal e ah Júlia é que dia o Lucas tá perguntando vamos avisar semana que vem é o Batman não é isso? é a saga do Batman volumes 1 e 2 tô certo Fred? Fred tá aí com a não sei deixa eu ver aqui deixa eu verificar talvez o Júlia fosse o próximo eu não lembro agora agora tá ruim de lembrar acho que o Júlia é antes do Batman ó ó deixa eu ver no início então pode me vamos lá vai olhar ao vivo ao vivo ao vivo ao vivo olha só como é que os caras esquecem o Júlia é antes do Batman o Júlia é antes da saga do Batman então semana que vem é Júlia número 8 e depois da saga do Batman isso Júlia volume 8 semana que a gente vai falar de Júlia Cannon a gente tá vendo que os europeus estão em alta aqui na audiência né os europeus estão em alta na audiência acho que a gente não comentou um brasileiro ainda aqui né podemos hein temos algumas algumas ideias aí vamos ver se a galera quiser dar dicas sugestões mas eu eu tô realmente com deixa eu ver ah uma opinião vamos lá pegar o contraditório claro que meus textos e traços não chegam ah não a sola dos pés de asterix meu traço é muito confuso meus textos são meio bobo e a inspiração às vezes some ô Renato isso acontece com todo mundo cara isso aí não ele botou um comentário antes ali hein ministro eu acho que essa é a continuação eu sou caixa de fanzine nas minhas nas minhas historinhas eu meio que me inspiro em algumas coisas de asterix minhas H5 são baseadas em RPG fantasia medieval versão cômica e aí ele e cara bom uma coisa a gente já pode fazer um elogio você tá se inspirando em mestres né você tá você tá fazendo aquilo que o Newton dizia que nós devemos fazer que é subir em ombros de gigantes a gente só enxerga tão longe porque subimos os ombros de gigantes então você já tá num caminho muito bom parabéns cara parabéns é muito bacana hoje ouvir falar de fanzine é uma coisa que acaba que a gente não escuta tanto hoje né e é uma coisa que teve um potencial criativo muito grande a instituição que eu trabalho ela tem não no meu campus inclusive eu tô pra conhecer com a gente da pandemia tem um grupo de pesquisa sobre fanzine cara eu não sou a melhor pessoa pra falar disso mas aqui na minha cidade eu falo Porto Alegre mas Alvorada eu moro em Alvorada na real que é uma cidade do ladinho de Porto Alegre é muito cultural na minha cidade a produção de fanzine inclusive saiu um documentário em 2019 sobre a produção de fanzines aqui em Alvorada inclusive um prêmio HQ Mix aí saiu aqui pra cidade vou deixar o documentário quem que se interessar ver depois e ir atrás do trabalho dos guris é fanzine Tchê 30 anos tá no YouTube aí o documentário sobre o trabalho deles até o Daniel HDR aquele artista que trabalhou parte desse comics depois ele começou também trabalhando nesse fanzine aqui da região é bem legal mesmo o trabalho dos caras que bacana parabéns foca aí Renato foca foca aí parabéns mesmo parabéns olha já tem gente indicando aqui o Almanac Guará que é um é um que a gente tava pensando né histórias gerais acho que eu tenho histórias gerais aqui histórias gerais é do Colim é do alguma coisa do Quintanilha pode ser vamos vocês já viram que a que a gente ó podia rolar também alguma audiência pública de Morgan Lodge ou Mágico Vento Retorno pode pode ser pode Mágico Vento Mágico Vento é a maior só que de Mágico Vento ninguém pode falar mal ele manda lá no grupo ele manda lá no grupo só elogio hoje assim só ô Renato Mágico Vento é a maior prova de amizade que eu já fiz proguinho na minha vida é Mágico Vento que o ministro falou que era sensacional aí eu falei então tá né o cara falou que é bom vamos ver aí eu peguei o primeiro pra ler achei legal mas não achei ó o Guaraná com rolha toda que o ministro falou ali mas achei bom achei bom aí eu pensei ah vou continuar aí eu tô fazendo a coleção sem ter tempo de ler a coleção ainda mas eu acredito que vai ser bom essa coleção mas o Mágico Vento pra ter a noção do início tem que ler o volume 1 e 2 volume 1 e 2 é tipo o Júlia se você não ler os 3 primeiros entendi ele tá justificando ele tá justificando tá parecendo as pessoas quando me indicam Breaking Bad pra ver tem que ler ver 40 episódios até a série incrível lá no episódio 517 vê uns 500 episódios que negócio melhor hoje não olha só o pessoal querendo que eu fale do do Buzz hoje eu não citei o Buzz hoje eu não citei tu vê só mas pode vir coisa boa com ele aí no médio prazo não vou falar mais não porque senão eu me alino com a língua no chão deixa eu fazer uma pergunta pra vocês posso ministro eu tô esperando a pergunta eu até pensei que era pra mim porque tu falou vocês eu não sabia quem era não foi uma questão que eu conversei debati com alguns amigos meus inclusive alguns amigos meus leram isso aqui asterixia transitàlica e eles comentaram e aí lanço pergunta pro pessoal do chat também que dado o contexto em que foi lançado asterixia transitàlica se muda eles sugeriam mudar o nome do coronavírus aqui qual é a opinião de vocês sobre cara eu não pensei posso até até mencionar fica fica pra gente pensar eu também não cheguei numa resposta única sabe eu tenho vai lá Fred diga lá depois aconteceu recentemente se não me engano acho que foi não sei se foi ano passado acho que foi ano passado é uma coleção de de Magic era uma coleção de Magic que tinha como base se não me engano colossus então eram criaturas gigantes monstros e tal e ela fazia uma homenagem ao universo de Godzilla então tinha cartas especiais que tinham artes lá que remetiam os monstros de Godzilla e infelizmente talvez aí não sei mas dado o contexto uma das cartas teve que mudar de nome porque ela tinha lançado não me lembro agora eu acho que era tinha o nome da criatura e ela e cada criatura ela tem o seu subtítulo tipo Godzilla o rei dos monstros então e uma delas saiu como era no inglês era Death Corona e aí ela teve que ser alterada ela teve acho que só ficou a primeira leva com esse nome eu acho que nesse caso é até um pouco pior porque ela traz o Death atrelado então acho que acaba pegando um pouco mais pesado e foi e a carta foi alterada nas edições subsequentes se ela não o nome foi mudado acho que era a voz de alguma coisa trocou totalmente então eu acho que aqui não sei não sei não sei tipo eu eu olhei achei estranho mas cara eu é uma pergunta que me pegou no contrapé ela me pegou no contrapé porque é essa ideia o pessoal no chat nos ajuda a chegar numa eu tenho uma teoria depois mas vamos lá eu realmente ela realmente quando foi feita em 2017 não podia remeter a pandemia não tinha como o nome coronavírus aí é outra coisa eu ao ler eu claro que eu li com a cabeça de hoje eu não pensei na mortandade assim mas eu pensei numa porque é um personagem que é idolatrado é um personagem que é idolatrado e que no fundo e que no final das contas é o vilão da história e que no final das contas é o vilão da história e é idolatrado e eu eu acabei pensando o efeito que teve pra mim não foi um efeito de ah tô rindo do coronavírus tô rindo da da morte assim o efeito cômico que teve pra mim foi bem nesse contexto né de aplaudir de aplaudir o que é mal o que o que teve o que teve pra mim e aí como o cara era o vilão da história né era aquela coisa assim que tava roubando que tava aquela coisa que é ligado a é ligado ao imperialismo romano aquela aquela multidão gritando coronavírus 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 né e torcendo pelo coronavírus assim né pelo pelo personagem chamado coronavírus me me passou a sensação de alienação de alienação esse foi o efeito que teve em mim talvez por isso eu não tenha pensado mas eu não acho que é uma questão um pouco relevante não eu não acho que é uma questão um pouco relevante não eu vou dizer que eu acho que eu concordo eu tive eu tive eu tive um pouco essa impressão de tipo você tá eu acho que o teor do personagem então por ele ser ali ele é o vilão né é o cara que tá apresentado como antagonista eu acho que por mais que em algum momento tenha ali gritos e aclamações e pra mim também soou como alienação também soou como algo que é que tanto que na hora eu pensei eu até cheguei a falar putz putz que nome foi peculiar dado o tempo que a gente tá né e é claro o Pedro lembrou aqui é uma coisa que é verdade o vírus tá aí há um tempão tanto que a gente assim tem várias várias só que esse foi o que mais mortal aí nesse contexto né mas você ia falar tua teoria Diego eu acho que eu não tenho uma resposta exata eu fiquei pensando a minha primeira reação foi de não mudar tá porque eu sempre parto do princípio que o isso eu parto pra uma série de obras assim de não mudar a obra em si e sou muito mais favorável a colocar uma nota ou se é um filme de não editar o filme deixar ele como no original e colocar um disclaimer no começo contextualizando falando sobre aquilo essa é a minha opinião inicial tá mas não eu tô numa situação isso que eu fiquei pensando depois agora tô refletindo é isso o Pedro conseguiu sintetizar o meu argumento de um jeito que eu não consegui uma autoridade com nome italiana trabalha pra vitória do coronavírus assim né olha só é uma pegada que acaba tendo um subtexto aí que concordando concordando ou não com a concordando ou não com a coisa acaba tendo um efeito que um efeito não intencional e inesperado que não é um defeito ao meu ver de desrespeito às vítimas é isso sim 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 eu não sei se eu não colocaria um disclaimer talvez tem sete páginas em branco né dava pra colocar uma frase o que eu ia dizer é que a princípio não mudaria essa é a minha opinião até o momento mas aí uma continuidade da minha opinião é que eu tô numa situação muito assim difícil dizer isso mas confortável até nessa situação entendeu eu fiquei me pensando sei lá alguém mais próximo que sofreu mais diretamente com isso aí lendo a edição e aí eu tô pensando enquanto editor mesmo tá que eu vou sei lá publicar esse troço no Brasil onde sei lá tem 600 mil pessoas que perderam alguém muito próximo graças a esse nome isso estraga a leitura eu acho que estragaria a minha leitura próxima assim tá então nesse sentido eu não sei visto que até o Lucas comentou que não altera a obra em si eu não sei mas eu não de novo eu não tenho uma resposta pra isso eu tô trazendo pro debate mesmo se eu não faria alguma alteração nesse sentido porque agora claro havia Sars-CoV antes havia a gente já conhecia essa palavra antes mas a partir de 2020 inevitavelmente isso tem uma outra conotação né então olha aí 20 de Vanessa só uma coisa tem que falar com ela boa noite passando pra deixar o like mais tarde assistir a live desde o início Vanessa só pra dizer que a escolha foi indicação sua muito obrigado gostei demais todos aqui gostamos muito obrigado muito bom 20 de Vanessa obrigado obrigado então é isso sim trazendo pra gente pensar junto mesmo assim não sou do mercado editorial nem nada mas eu acho que se eu fosse responsável por isso e pensasse que ia lançar essa obra num país que se ferrou tanto com isso e que tantos leitores meus possivelmente se ferraram com esse nome eu acho eu acho que eu faria alguma mudança tá mesmo sendo muito favorável a sempre manter o mais próximo do original cara eu assim eu não tenho resposta também o que eu posso dizer que eu fico feliz não sei eu que tenho que tomar decisão eu sei que tenho uma decisão mas assim foi o que eu o que eu disse foi nessa linha assim eu não consigo dar a resposta me pegou no contrapé eu não tinha eu não tinha pensado realmente não tinha pensado nisso o que eu posso dizer é como isso suou pra mim foi o que eu disse foi o que eu disse assim o suar pra mim foi o seguinte uma coincidência na verdade aconteceu foi o seguinte a minha leitura eu julguei eu não eu pensei que o álbum fosse mais recente eu julguei que o álbum tivesse sido lançado durante a pandemia eu não tinha visto que era de 2017 eu fui ver a data do álbum depois que eu terminei a leitura do álbum tá então o que eu essa leitura de ideologização de de pensar de de trabalhar pra vitória do vírus esse tipo de coisa eu falei cara eu achei que era proposital achei que era proposital se fosse é muito profético eu achei que fosse proposital depois quando eu terminei a leitura e eu fui fazer porque embora aqui a gente tá conversando assim eu faço roteiro a gente anota que a gente vai dá pra ver que tu dá umas bicadas pra baixo eu faço roteiro não é a mesma coisa que os roteiros não são não é a mesma coisa que os roteiros dos vídeos usuais mas tem roteiro e aí depois eu falei cara é de 2017 de 2017 então acabou que isso teve uma camada pra mim que não foi uma camada de sei lá de julgar de tripudiador mas é claro que o o editor ele não tem que pensar em mim ele tem que pensar em mim no sentido de eu alessando o indivíduo na minha leitura como essencial e a única possível ele tem que pensar no contexto como um todo e realmente é uma chaga aberta é uma chaga aberta e ainda sangrando tem gente morrendo a coisa embora esteja pelo menos aqui na cidade vizinha a gente já tá eu fiquei muito feliz na minha cidade não alcançou isso ainda mas na cidade vizinha já tem tipo acho que 15 dias ou 10 dias sem nenhuma pessoa internada com coronavírus em Friburgo mais de 70% de vacinados na minha cidade tem poucos ainda internados mas ainda tem então assim mas é uma chaga que ainda tá aberta então é realmente uma questão a se pensar só que tipo não é covardia não responder você tá muito reflexivo Alessandro tô gostando disso não é covardia não responder é que realmente eu acho que não é um negócio que eu consigo responder assim tipo é uma troca que se fosse feita eu entenderia vamos colocar assim sim e é uma troca o que eu acho e aí a gente vai falar da edição da Record aí eu acho que talvez tenha faltado sim um trabalho editorial um textinho ainda que uma nota de rodapé e se fizesse a troca também teria que ter nota de rodapé sim também 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 acho que também teria que ter com sete páginas em branco né gente só só pra dar o crédito né quem suscitou esse debate inicialmente foi foram dois grandes amigos meus Tiago e Gilberto que tem um canal também adoram o Ministério dos Quadrinhos eles tem um canal chamado Pergaminhos Digitais então obrigado meninos nós somos colegas professores e na sala dos professores a gente fica debatendo muitos quadrinhos que rolam nos dois canais então fica aí o o debate cara eu na verdade eu falei eu falei caraca quando eu tava vendo aquelas falas né coronavírus eu falei o efeito em mim era um efeito de caraca que sim que fanatismo que coisa desse tipo assim né foi isso que soltou de uma alienação política e social é talvez não soa tão estranho porque ele tá na posição do vilão exato então não soa tão estranho de fato né mas ainda assim é uma palavra que salta os olhos fora da história principal né então isso que é uma coisa que e é um vilão que não é um vilão mortal não é um vilão é o antagonista mas não é um cara assim que a gente tem 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 mas é uma questão a se discutir mesmo é uma questão muito boa cara cara ser editor é difícil né pô ser editor é difícil ser editor é difícil e aí a gente lamenta mais ainda as páginas em branco é verdade é verdade e baita questão dos dois aí eu não vi essa questão sendo discutida em lugar nenhum na verdade eu não acompanhei também a recepção do álbum não sei eu acho que o universo HQ resenhou essa edição resenhou resenhou eu não não acompanhei mas eu sei que não não vi essa live também não sei se eles levantaram esse ponto não sei se eles levantaram esse ponto mas talvez tenham levantado lá muito boa muito boa questão cara é uma maneira ótima é uma maneira ótima de a gente a gente tá quase caminhando aí pro encerramento é uma maneira ótima de encerrar porque encerra como os diálogos socráticos os diálogos socráticos a grande maioria deles uma parte considerável encerra naquilo que a gente chama de aporia que é um impasse que é uma eles encerram no impasse então a gente tá encerrando no impasse e é uma questão de mas assim se trocasse uma notinha de rodapé não me incomodaria não tem coisa que quando troca me incomoda mas não não me incomodaria não uma notinha já ajudaria né e se trocasse de novo também não acho que mudaria e aí de novo eu acho que essa nossa leitura tem muito a ver da nossa experiência com essa palavra acho que se a gente tivesse outra experiência nossa opinião poderia ser diferente também é verdade bom boa o Anderson levantou que tem que ver se o contrato permite a troca claro tem tudo isso tem tudo isso aqui a gente tá pegando a questão no abstrato era melhor trocar ou não né bom o Diego ficou parece que ficou no impasse começou pro não o Gilberto falou que tem uma nota sobre isso no editorial deixa eu ver capaz nós não vimos então não aqui ó aqui ó tá lá na asterix foi idealizado escrito no jornal de 2017 antes da pandemia do covid-19 o uso da personagem coronavírus foi puramente coincidente muito anterior ao surgimento da doença e nós não lemos e nós não lemos cara mas assim eu vou te falar que eu não costumo ler essa página aqui não só quando eu tenho que botar referência bibliográfica só quando eu tenho que eu tenho que poder ver esse bibliográfico pô sacanear né podia botar um destaquezinho maior para esse troço podia podia ter colocado um destaquezinho mas hoje muito obrigado nossa ia ser uma baita rateada obrigado aí valeu Gilberto valeu Gilberto valeu Gilberto valeu Gilberto vou até botar aqui na tela obrigado obrigado e realmente podia ter aparecido um pouco mais podia ter aparecido um pouco mais assim eu acho que só só o Gilberto todo mundo se surpreendendo só o Gilberto leu essa página parabéns Gilberto o garoto recorde eu acho que o Gilberto trabalha para recorde eu acho eu acho ele chegou já viu aquele cara que é tatuado pela recorde assim olha eu e o Gilberto funcionário do mês Gilberto é vai ter quadra de funcionário do mês mas de todo modo pareceu assim agora com toda sinceridade aqui a gente tipo elogiou pra caramba o álbum a gente elogiou pra caramba o álbum inclusive falar o nome do tradutor né cara porque é uma tradução que não deve ser fácil de fazer não deixa eu ver se eu acho o nome do é a tradução do Gilson de Menstein Coates um trabalho um trabalho a gente elogiou muito o álbum a gente reclamou das sete páginas mas aqui sabe o que que pareceu pareceu aquelas letrinhas miúdas no final do contrato que é meio que ah tá lá tá lá ó tá lá tá lá né e aí realmente falta um cuidado editorial eu acho que maior a edição tá bacana papel tá bacana você não acha erro crasso não tem nada disso né mas tem sete páginas em branco e uma coisa dessa nesse contexto realmente como o Diego falou pelo menos até agora a gente espera que até queira Deus que até o final da pandemia nenhum de nós nenhum de vocês tenha perdas mas assim é realmente um um contexto eu tava vendo hoje os dados da minha cidade assim da da pandemia cara foi assustador assim o José falou vai essa aí troféu catati piolho pro Gilberto troféu catati piolho eu sempre quis ganhar esse troféu eu tava falando eu tava vendo os dados aqui cara é um negócio que assusta a minha cara assim assusta assim né assusta assim né só na minha cidade morreu mais gente que em países inteiros uma cidade de 300 mil pessoas é absurdo uma cidade de 300 mil pessoas assim né cara morreram 1500 pessoas na minha cidade uma cidade de 300 mil pessoas nossa eu tô até agora pensando sobre isso sabe eu acho que cara sei lá eu acho que eu teria mudado vou te dizer na real porque se eu falar sobre a minha experiência daí parece que eu tô pensando só na minha experiência cara eu não sei eu não sei tem uma coisa que o pessoal faz com filme faz com coisas assim é de dar o álbum pra testar né fazer a apresentação teste porque a gente tá pressupondo como os outros se sentiriam a gente não sabe também né é realmente difícil tomar a decisão assim né de novo o que eu posso falar é como leitor que não me incomodaria se trocasse nesse caso e eu sou muito chato com isso não me incomodaria se trocar mas assim o cara também teria um desafio de criar uma um nome que correspondesse teria isso mas não me incomodaria mas o efeito em mim o efeito em mim parece que nenhum de vocês dois foi esse e me parece que o efeito de ninguém que acompanhou a live sim alguns leram aqui me parece que foi isso o Carlos falou que não tem sentido mudar os nomes é uma questão que é cara ser editor não é fácil não é fácil ser editor não é fácil mas Carlos por mim Diego também não mudaria eu fico pensando na posição de editor que vai publicar isso para o Brasil inteiro entendeu daqui a pouco tem uma boa parte do público que vai se incomodar para que eu vou ter dor de cabeça antes eu passei a ter essa questão dos editores quando eu comecei a entrevistar editor e as vezes a conversa em off pessoal da Três Fantasma por exemplo algumas opções feitas tem hora que os caras se veem diante de uma coisa que parece que é uma decisão tipo os caras tem motivos para um lado e motivos para o outro que decisão a gente toma corta um pouco isso agora preto e branco colorido é corta é a guerra civil da internet agora não é uma questão como essa aqui claro que não é outro nível de questão a gente não está dizendo que é a mesma coisa mas o editor acaba tendo que tomar decisões assim né enfim né acho que foi uma boa conversa para encerrar a audiência a audiência de hoje é bom agora fica a pergunta quando vocês vão comprar os outros álbuns amanhã vou falar para vocês eu estou com eu fiz o propósito desse mês eu só não comprei hoje porque ontem eu conversei com a ontem eu conversei com a minha esposa que eu vou segurar minhas compras esse mês para poder gastar na Black Friday então assim eu estou me segurando para Black Friday eu só não comprei eu só não comprei por isso né então eu devo comprar na Black Friday eu devo comprar na Black Friday alguns álbuns Diego o Gaules não está é cara eu quero começar por ordem né e o primeiro não está disponível ainda então eu vou esperar lançar o primeiro e aí a partir daí eu vou certinho Fred pretende comprar algum outro Fred? Pretendo pretendo gostei também eu acho que eu estou com você um pouco dos dois na verdade lançar o primeiro e na verdade uma Black Friday ajuda né o Lucas perguntou se algum dia vão ter entrevista com o Rogério de Campos da Veneta pode ser eu sou muito tímido o Diego sabe disso de entrar em contato com o pessoal eu sou muito tímido mas pode ser ano que vem eu quero aumentar o número de entrevistas é um grande editor é um grande editor com certeza com certeza é um nome e do dia 5 ao dia 11 vai rolar a feira do livro da USP vai ter vídeo no canal falando sobre ela vai ter sempre vai ter vídeo no canal falando sobre ela vou mencionar vou mencionar e o Mega E.E.E. falou que chegou no final mas dá pra ver a live do início dá pra voltar enfim minha gente vamos caminhar então por encerramento semana que vem Júlia número 8 na outra semana a saga do Batman volumes 1 e 2 olha as vintes de Vanessa ali ó aê Vanessa coisa boa seja bem vinda a esse mundo olha e é um mérito porque é é um olha é uma aventura é quase tão difícil quanto cruzar a transitàlica né Vanessa meu Deus do céu já tem já tem a faculdade aí pra pra todo mundo paga se vender esse troço ostentação pra mim é completar a coleção do bar não é um alívio porque quando tu alcança daí ele sai durante a cada seis meses daí fica mais fácil comprar e semana que vem o papo vai render também gente o papo vai render gente já estamos duas horas aqui já estamos até já estamos duas horas mas a galera ficou com a gente né eu acho que esse horário também esse horário acho que a galera tá vindo mais Diego Fred você viu só acho que esse horário a galera tá vindo mais estamos roubando agora o Faustão deixou uma brecha né a gente pegou essa galera isso Felipe as lives vão ficar os domingos ao menos assim por enquanto é um horário que a gente achou que tem menos imprevistos a gente acaba tendo menos imprevistos tem que adiar acaba tendo que adiar menos enfim minha gente é isso só lembrar não esquece de dar aquela curtida se já tá com esse tempão duas horas aqui não curtiu ainda merece o supapo do Obelix merece o supapo do Obelix tem link na descrição pra Asterix e a Transitalica acho que tá vindo como eu falei tá vinte e poucos reais tem link também pros outros Asterix caso alguém tenha interesse né tem tá tá tudo aí na descrição é mais ou menos isso aí Fred e Diego algum aviso algum tchau mais um abraço pra quem acompanhou a gente aí interagiu acho que foi a conversa de hoje sempre muito proveitosa assim né e agradecer a companhia de vocês por aqui né sempre um prazer muito grande estar por aqui muito bem obrigado aí pela companhia olha galera foi fiel mesmo hoje na audiência de domingo eu tô pra dizer não sei mas acho que foi uma das audiências que mais tiveram comentários que foi até difícil da gente acompanhar um pouco então muito obrigado a vocês que estiveram aqui se conhece alguém curte Asterix manda live pra eles obrigado por virem na audiência a gente já tá olha passamos de 10 audiências já eu acho então obrigado por seguirem aqui conosco essa semana teve vídeo de comemoração dos 16 mil inscritos olha aí né com o monstro do pântano então obrigado a vocês todos os dias obrigado eu acho que acho que essa live explica uma coisa que me faz gostar tanto desse lugar a gente passou duas horas falando muito de um quadrinho sobre vários vieses diferentes de política até uma questão mais polêmica no final e a gente consegue dialogar com muita tranquilidade e serenidade sempre então obrigado a vocês que contribuem com isso no chat também é isso aí como aos 20 mil e a nova voz das HQs tá vindo tá chegando e amanhã tem vídeo de melhores do mês amanhã 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 vai sair de melhores do mês asterixia trans itálica não estará presente porque eu li depois que o vídeo estava gravado se não estaria com certeza tá minha gente vai estar na do mês não importa o dia desde que tenha audiência que moral valeu minha gente forte abraço e até mais semana que vem com Julia Kendall Porto Tates o mês o mês Obrigado.